E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho trazer para vocês aqui uma atualização, tá? Aqui das minhas ferramentas do quarto gamer, o que eu uso para mim estar editando os vídeos e também estar fazendo as lives para vocês assistirem. Venho mostrar para vocês a atualização do meu computador. Bom, ainda faltam algumas coisas para ele ficar completo, tá gente? Esse computador que eu peguei aqui não é nada top, nem computador gamer, sabe? Não considero, tá? Mas é um computador essencial para mim fazer o básico aqui nas minhas funções, que é fazer a edição dos vídeos e também fazer algumas lives de alguns joguinhos para vocês, tá? Quando eu falo joguinhos, não é desmerecer nos jogos, tá? Mas sim falando no modo diminutivo, assim, com a questão de carinho com os jogos, beleza? Já me questionaram sobre isso. Bom, e esse computador aqui, vocês podem estar vendo aqui, ó, é o meu antigo. Assim, quem está há mais tempo aí no canal lembra que eu paguei 300 reais aqui num kit, né? Num computadorzinho aqui da Positivo e tal. Ele era bem ruinzinho, gente. Ele estava com um processador quad-core, tá? Ah, mas era muito ruim, eu acho que ele era 2.0. Ah, tá. Aqui tem uma etiqueta, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que que era o meu computador antigamente, tá? Ele era o processador Intel Pentium E5800. Aqui está marcado 6 GB de memória, mas ele tinha 4 GB de memória. O HD era de 1 TB, leitor de gravador, sistema Linux, não, era o Windows 8, mouse e teclado. Não, beleza. Era essa minha configuração, era ruinzinha, gente. Não dava para mim fazer stream, né? Quando eu ia colocar aqui um jogo para jogar e também transmitir, ele travava, era um horror. Porque, assim, as pessoas falavam, ah, Edu, mas, poxa, esse emulador que você joga aí, eu jogava o Faticad, né? Esse emulador aí, ele roda em qualquer computador fraco, mas, assim, as pessoas às vezes esquecem que não é apenas rodar o jogo, e sim rodar e transmitir, entendeu? Não é só um processo, entendeu? Então, aquele computador, ele estava muito defasado para mim. Aí, eu investi em umas peças, tá? Para dar um upgrade aqui e vim suprir as necessidades básicas. Ainda falta alguma coisa ou outra, mas, assim, a maior parte eu já consegui, graças a Deus. E graças às visualizações de vocês aí nos vídeos, a contribuição com o Superchat, ajudaram a eu estar fazendo esse investimento aqui, tá bom? Então, eu queria agradecer também a vocês que acompanham o canal, seguem o canal aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Que isso daqui é para mim, mas é também para vocês. Para mim estar melhorando a qualidade aqui dos vídeos e das lives, beleza? Então, aquele forte abraço aí para vocês aí que acompanham o canal, dá like, compartilha, contribui com o Roots, né? Com o Superchat e tudo mais. Beleza? Então, meu muito obrigado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz, tá? Eu deixei aqui o gabinete, né? O gabinete eu conservei aqui do meu computador antigo e mudei as peças de dentro, tá? Vou começar aqui. Vou deixar o computador aqui do lado. Ele está aqui aberto, tá? Para vocês verem aí de fundo. Só que assim, não vai dar para me mostrar certinho. Então, eu peguei as caixas dele aqui, né? Eu não joguei as caixas fora. Peguei as caixas para mostrar para vocês o conteúdo de dentro aqui do gabinete, tá? Então, eu comprei uma placa da ASUS, tá? Essa placa aqui, Prime, essa numeração, tá? Essa daqui é uma placa que rodaria um processador, tá? Que eu gostei bastante desse processador. Já vou mostrar para vocês aí, ó. Aí, tá aqui, ó. Essa placa aqui, ó. Ela tem uma porta VGA, uma porta HDMI, porta USB 3.0. Ela tem duas na traseira, isso. E portas USB 2.0 também tem duas. Tem rede e tem tudo mais, tá, gente? Áudio, tudo mais aí. Aí, tá aqui, ó. Por que eu comprei essa placa? Porque ela suporta os processadores AMD. Eu optei por comprar AMD porque eu ia estar comprando algo um pouco bom, né? Assim, que eu estava pensando em pegar um i5, tá? Para mim. Mas aí, eu conversando lá e analisando melhor. Eu preferi pegar um AMD um pouco superior do que um i5, tá? Eu peguei este processador aqui, ó. O Ryzen 5 da AMD. Esse daqui é o Ryzen 5 2.400G. É, que tem uma placa também, né? De vídeo aí, integrada nele. É a placa de vídeo Radeon RX11. Não é muito forte, tá? Mas esse processadorzinho aqui, ó. Ele é um pouco superior do que o i5 que eu queria pegar, tá? Então, para rodar esse processador aqui, eu peguei essa placa-mãe, tá? E também adquiri 4GB de memória. Não, desculpa. 8GB de memória, tá? Eu me baseei nessa configuração por quê? Eu rodo aqui um programa de edição chamado Wondershare Filmora. E eu vi lá os requisitos para você poder editar vídeos em Full HD e tudo mais, né? Aí eu vi que você precisava de um Core i5 e também precisava de 8GB de memória. E eu montei o meu computador em cima dessa configuração aí, em cima desses requisitos, tudo bem? Então, eu peguei aí 8GB de memória, tá? Deixa eu ver aqui qual foi a memória que eu peguei. Tá aqui, ó. Essa daqui é a caixinha da memória, tá? Peguei essa daqui da Hyper. Beleza? E aqui também tá a caixinha do HD, tá? Eu peguei um HD SSD de 120GB. Por que que eu peguei um HD SSD? Porque, assim, eu tô prezando pela velocidade, né, da máquina, né? Então, nada melhor do que você comprar um HD SSD pra você instalar o seu sistema operacional nele, né? A gente sabe que em um computador que o sistema operacional roda em um SSD é um pouco mais veloz do que em um computador onde o sistema operacional roda ali num HD com sistema mecânico, né? O disco, né? Vocês sabem, o tempo de resposta fica um pouco mais demorado, tá? Num HD com a tecnologia mecânica, né? Com o disco, beleza? Então, eu peguei esse HDzinho aí também pra dar uma melhorada aqui, ó. Eu mesmo fiz a montagem, tá? Porque, como vocês sabem, eu sou formado em gestão de tecnologia da informação. Então, né? Pra que pagar, né, se eu sei fazer? Então, tá aqui, tá montado, tá? Eu coloquei aí o processador, a placa-mãe, a memória, né? Quer dizer, as memórias não, a memória. Eu conservei também aqui, ó, a fonte, tá? Que já tinha nele, já tinha uma fonte real aí de 500 watts. E também os dois gravadores de DVD estão aqui, tá? Eu também conservei o HD de 1TB. Eu deixei aqui o HD de 1TB, antigo. Pra eu estar colocando aí os emuladores que eu vou precisar. Tá colocando fotos, vídeos e tudo mais, entendeu? Então, um HD... Eu fiz duas partições, né? Tem um HD SSD. Ele ficou com o sistema operacional. Instalado em alguns programas, tá? E o HD de 1TB, que é o mecânico, ele ficou com alguns arquivos. Fotos, vídeos, músicas, entendeu? Então, ficou dividido assim o meu computador. Mas mesmo assim, ele ainda precisa de mais coisa, tá? Upgrades futuros. Eu tô pensando em pegar uma placa de vídeo. 1060 de 6GB. E também, consequentemente, eu vou ter que pegar uma fonte melhor. Pra poder aguentar essa placa de vídeo. E essa placa de vídeo, ela também vai necessitar de um sistema de refrigeração melhor, né? Então, eu tenho que trocar também o gabinete. Então, você viu como uma coisa vai puxando a outra, né? Então, assim, mais pra frente eu vou estar fazendo essas aquisições aí. E também tá mostrando aqui no vídeo pra vocês. A última aquisição que eu tive foi desse monitor aqui. Eu gostei muito desse monitor. Ele é um monitor ultra-wide de 29 polegadas, tá? Ele tem 73 centímetros de largura, assim. Vamos dizer que é largura, né? Ele é um monitor muito bom pra você fazer edição de vídeo. Você que trabalha com multitarefas também é muito bom. Você pode deixar ali quatro janelas, no máximo, ali. Sem perder o... Sem ficar muito poluído ali a sua área de trabalho. Eu deixo quatro, três janelas abertas, uma do lado da outra. Pras coisas que eu tento vender aqui online. E é muito bom pra sua produtividade, né? Porque você pode estar vendo quatro telas ali e estar aumentando a produtividade do seu trabalho. Só que, em contrapartida, ele é ruim pra jogos, tá, gente? Por ele ser uma resolução maior, ele vai exigir bem mais do seu processador, da sua memória, do seu poder computacional. Então, eu senti lags e travamentos em algumas coisas, tá? Quando eu tô fazendo stream, eu sinto que se eu aumentar a tela do emulador, ele já começa a travar a stream. E também, se eu abrir páginas da internet, ele também começa a travar, dá lag ali no processamento dele. Então, esse monitor aqui, ele é bom pra umas coisas e também ele é ruim pra outras coisas, tá? Depois de ter comprado ele, que eu vim ver isso daí certinho. Eu até me arrependi de ter comprado, mas é um baita monitor pra você que quer usar pra multitarefas, tá, gente? Agora, pra jogar é um pouco complicado. E pra você capturar a imagem do seu monitor também, né? É meio complicado, porque ele usa uma resolução bem maior, né? E a última aquisição que eu venho mostrar pra vocês é da webcam. Comprei aqui um webcam da Logitech. Essa webcamzinha aqui é muito boa. O único, assim, ponto fraco dela é o áudio. O áudio dela não é muito bom, tá? Ela tem microfones, tá? Tanto aí que você vai ver aqui, eu vou mostrar pra você fora da caixa. Mas o áudio dela não é bom, tá? Porém, a imagem dela é boa. Eu gastei pouco nela, eu comprei por R$350, foi o valor dela aqui, ó. Ela é uma 922 Pro, né? E aqui, ó, você pode ver, ó, ela grava em 60fps em 720p, em 30fps em 1080p. Essa webcam aqui, ó. E ela é bem pequenininha, gente. Olha ela aqui, ó. Que bacana. Tá? Ela vem também um suporte que você pode colocar aqui, ó, um tripé. Ela tem um tripézinho aqui que você põe. Mas eu coloco ela ali no monitor, então eu uso ela mais, é... Esse sistema aqui, ó, pra poder fixar ela, entendeu? E vamos lá, gente. Vamos falar agora dos valores, tá? Eu gastei nessa configuração minha aqui R$1.860,00, tá? Depois vocês falam aí se tá num valor bom, se eu gastei a mais do que o necessário, se foi barato, se foi caro, beleza? Vocês deixam aí no comentário. Eu fiz bastante pesquisas, fiz na internet e acabei comprando lá na Santa Ifigênia. Fui lá nas lojinhas lá de informática e comprei lá porque eu precisava rápido. Porque o canal, ele não podia parar, né, por falta de ferramentas, né? Então eu tinha pressa, eu fui lá, fiz a correria aqui, peguei aí os valores emprestados e tal e consegui comprar essa configuração que tá atendendo aqui as necessidades, tá? Falta, né, o upgrade que eu falei pra vocês aí da placa de vídeo e tudo mais. Só que essas coisas, assim, tá mais pra frente. Por enquanto eu posso ir me virando com isso daqui tranquilamente. Beleza, gente? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário aí a opinião de vocês, beleza? E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera. Fiquem com Deus. E até mais. Fui!